Fala aí galera, beleza? Eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui pra trazer pra vocês, pessoal, mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tenho o orgulho de apresentar a vocês o Sky Heroes Que é um minigame aqui do meu servidor, que se você não conhece o IP vai estar aí na descrição Caso você queira conhecer o servidor E é um minigame muito bacana que nós desenvolvemos Que basicamente é o Sky Heroes, né? Onde nós temos heróis e a gente batalha lá com cada herói, vai ter o seu poder Cada herói tem a sua habilidade E não tem um jeito de eu mostrar ou explicar pra vocês, né? O bagulho mesmo tem que ser na prática Então eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou entrar aqui na sala do Heroes E eu já já volto pra mostrar pra vocês como esse minigame funciona Se você gosta de vídeos aqui no canal, eu peço que você deixe o like pro like de vocês É muito importante pra animar e pra me motivar a gravar mais vídeos pra vocês, galera Mas enfim, sem mais enrolação, eu vou entrar no minigame aqui e eu já volto Bom, galera, já estou aqui no lobby do Heroes E eu vou mostrar pra vocês como funciona Quando você chegar aqui, você vai da barra kit E ali aparecem os heróis que você tem Os heróis que você possui No caso, os VIPs, é claro, tem mais heróis que podem utilizar do que os outros, né? Os heróis que eu possuo é o bruxo Enderman, Hulk, Thor, Spider-Man, Superman e Toshimana Cada herói possui sua habilidade específica O herói que eu mais gostei foi o Toshimana O Toshimana e o Superman foram os heróis que eu mais gostei por as habilidades dele Toshimana, Toshimana, eu tenho um problema mental O-ma-na... caraca, mano, o-ma-na... Aê, beleza, galera Pra você ver como o kit funciona O que ele faz Você basicamente vem da barra kit info, né? O kit Toshimana, ele tem habilidades passivas, primária, secundária e especial, né? O Meteor, ele invoca meteoros e tal E tem vários kits, né? Com vários heróis que você pode utilizar, né? Por enquanto ainda tá pra beta Porque nós estamos testando esse minigame Então... Apenas os VIPs conseguem entrar Caso você queira adquirir seu VIP O IP, né? O site aí do servidor tá aí na descrição Logo, logo, nós vamos abrir pra todo mundo Mas como eu sempre falo pra vocês Os VIPs servem pra testar o minigame Pra corrigir bugs e tudo mais Mas enfim, galera Eu vou esperar que a partida começar E eu já volto com vocês Então, beleza, galera A partida vai começar aqui E vamos lá Eu quero mostrar pra vocês Quero que vocês vejam Quão bacana ficou esse minigame A galera toda tá aqui comigo Pra gente gravar junto Então vamos lá, galera Começou aqui a partida O meu herói é o Toshimana Como eu falei pra vocês Eu já vou mostrar pra vocês como funciona, né? Tem 10 segundos de visibilidade Então vamos esperar isso começar E, basicamente, cada um aqui tem um herói, né? Esse daqui é o Superman e tal E é o seguinte, galera Como eu falei Nossa, o cara já usou o kit cometa aqui Vou usar o meu também, véi Ó, o cometa A gente lança TNT e explode tudo Olha só o efeito de explosão, galera Que louco que é Olha só Muito massa Como eu falei pra vocês, né? Tá em beta ainda Ou seja Tem muita coisa que a gente tá fazendo Como novos mapas E também, galera Textura personalizada da Marvel Exatamente A gente tá fazendo uma textura Contra a Tom Tester Maker Pra fazer tudo bonitinho Vai ficar tudo personalizado E muito bacana, galera Demorou um tempo pra gente fazer Esse minigame Mas eu creio que ficou Bem bacana E eu já vou usar E eu já vou me perdi E eu já vou mostrar pra vocês, galera O kit Tocha Humana, né? O kit mais da hora que eu acho Do Tocha Humana Bom, cada player tem 3 vidas, né? Que são 2 E mais a vida 0 Eu vou mostrar pra vocês, galera O poder mais da hora agora Do Tocha Humana Que é esse daqui, galera Olha só Eu ativei o Tocha Humana, né? Eu fico com partículas de Tocha Humana E eu dou players Eu dou dano de fogo Nos meus inimigos, né? Caraca, mano Muito bacana Tem uns kits que dão danos bem fortes Dependendo do cooldown, né? Então, como o kit Superman e tudo mais Olha só Conseguimos eliminar o cara E aí ele spawnou Ele é o kit esqueleton, galera Ele spawna esqueletons Pra matar a gente Vem tentar matar esse cara aqui, ó Mano, o kit bruxo É muito OP, galera O kit bruxo é um kit free, tá? E ele é muito OP Por quê? Porque ele taca veneno nos outros O único problema de eu gravar aqui Com a galera É que a maioria me foca, né? Mas não tem problema A gente tem que aguentar isso Deixa eu usar o meu kit Flame Strategy Deixa eu tacar pra ele, ó Flame Strategy, galera Ficou pegando fogo E quando o player me dá Me encosta, né? Quando ele me dá o dano Nós colocamos fogo nele Então o minigame ficou muito bacana Eu realmente espero Que vocês passem aqui no servidor Pra testar Que eu gostei Pra caraca, meu Deixa eu usar uma estratégia aqui Deixa eu tentar Vencer isso aqui Que eu preciso ver Porque a galera Não pode me focar, né, velho? Eu tenho que cuidar Bom, eu não tenho mais vida Tem um cara ali Que tem duas vidas ainda, mano Meu Deus do céu, velho Caraca, olha O cara tá escondido ali, ó Eu já vou tacar o kit meteor nele Vamos ver se vai funcionar Eita, caraca Pior que não funcionou, galera Eu errei muito, velho O kit meteor Olha só que bacana, galera Eu errei muito o kit meteor Então deixa eu ver Caraca, ó Usei o Flame Strategy Agora eu tenho que ir pro PVP Aí, caraca Eu buguei no bloco Agora é o momento certo De eu ir pro PVP Porque eu usei o Flame Strategy Agora se alguém me encostar Eles levam dano Olha só Eles ficam pegando fogo, galera Vamos focar esse cara aqui, então Vamos focar ele Já que ele tá tentando me matar E vamos lá Deixa eu usar aqui O meu kit Tocha Humana, galera A habilidade mais da hora Do meu kit é essa, velho Olha só Olha só, galera Nossa, mano Esse kit é muito da hora, galera A gente fica com um círculo de fogo em volta Nossa Aquele ali é Superman, galera Ele tem Hot Vision E ele faz a gente voar, mano A gente voar exatamente, ó Pra você recuperar a fome Tipo, se você ficar parado aqui no minigame Por exemplo, escondido Você vai perder vida Ou seja, você não vai conseguir recuperar os seus corações A não ser eu que tenho regeneração por causa do meu kit Então, deixa eu só tomar cuidado, galera Vamos ver Tem eu e mais três players vivos Eu acho que é isso Vamos esperar nossa vida regenerar aqui, ó Vamos ajudar aqui Eita, caraca Olha o cara vindo me bater Eita, ele é kit Superman, mano Filha da mãe E não, ele não é kit Superman Ele é kit Skeleton, eu acho Caraca, mano Vamos tentar combar esse cara aqui, ó Vamos usar aqui o nosso kit mais OP Olha só que da hora, galera Nós ficamos com uma tocha, mano Em falta da gente Nós ficamos com uma tocha, mano Não, morri Filha da mãe GG Morri Caraca, meu Caraca O cara jogou muito, galera O cara jogou muito, mano Caraca, jogou muito bem Parabéns aí, o vencedor Deixa eu ver Eita, caraca Deixa eu ver como vai ser a luta entre os caras aqui, galera Parece que o Seven Beats ganhou O Seven Beats é o colder Eita, não ganhou não Ele matou o jogador Olha só Deixa eu ver aqui A gente não pode se aproximar dos players Vamos ver essa batalha épica aqui Deixa eu ficar um pouquinho longe Caraca Olha só Beleza Agora é o Seven Beats E o Kick Ender Se bem que tem mais três vivos ainda Deixa eu ver aqui Tem uma visão aqui de cima Eita, tem quatro Olha só O cara tá escondido ali em cima, galera Ele tem que ir pra batalha Ele não pode ficar paradão ali, não Olha só Vamos ver aqui Tem um Superman vivo Tem um kit Enderman ali também Que joga pra cima E tem um kit também Skeleton, né Deixa eu ver se eles vão lutar Esse cara tá usando a estratégia de ficar escondido O kit Superman vai ter que subir ali em cima Pegar ele Eu vou dedurar Tem um Um cara em cima da árvore Vou dedurar Pros caras irem ver, véi Pros caras irem ver Porque o cara tá escondidinho ali, véi Dentro da árvore Ele é esperto Ele tá usando a estratégia dele pra vencer Olha só Aí mesmo o Seven Aí mesmo o Seven O Seven é kit É Superman Então ele consegue voar Atrás Embaixo Das folhas Atrás Caraca, ele não tá vendo o cara, véi Na outra ponta Da árvore Eita, caraca O kit Superman Que é o Seven Voou Que ele usou a habilidade do kit dele E agora Tem o O Seven E mais um cara vivo Caraca, mano Essa batalha parece que vai durar muito tempo, galera Mas Eu queria mais mostrar pra vocês Como o minigame funcionava Minigame muito bacana Eu curti muito a ideia mesmo, galera Eu quero pedir Pra vocês passarem aqui no servidor Pra vocês testarem E como eu falei pra vocês Esse minigame ainda tá aberto Só pra vips Então se você quiser testar Vai tá aí O servidor pra vocês Na descrição E a loja também do servidor Pra vocês testarem, beleza? Bom, galera Não vou ficar até ali Até o minigame acabar Então eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Dessa ideia desse minigame Se vocês quiserem Passar a conferir Não se esqueçam de curtir aí É... Dar uma passadinha aí no IP Que tá aí na descrição E também na loja Se você quiser adquirir um VIP Que vai tá ajudando bastante O servidor, galera Mas É... Eu queria ter ganhado Infelizmente não deu Que tinha uma galera Que ficava me focando Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like O favorito Que é muito importante E também Adicionar os favoritos Deixar um comentário bacana E passar o canal pra um amigo Que a gente tá chegando Na meta aí de 90 mil inscritos, galera Mas é isso Muito obrigado por vocês assistiram Até o próximo vídeo Me sigam nas redes sociais Até o próximo vídeo Beijão e falou!